Música 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 Polêmica Tem um... um sono Não sei como é que você tá vendo isso Música Será que precisa de alguma reação, gente? Calma, localizado Música Música Depende do dia Tá, eu até aqui curto, vai Música Música Aqui É o curto, é o curto metalizado Música Eu acho que é uma coisa que Vem a completar qualquer Básico, então dá um up Música 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 Pessoal Eu gosto muito Porque a Flávia Do site usa bastante Eu acho fofo Jaqueta com pet eu também gosto Peraí, aprovado Especialmente se personalizado Não é pra mim Mas é legal Música 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 Bom, nessa lógica, eu teria que falar que eu amo também, porque a Fábio também gosta. Mas, eu acho um pouco assustador às vezes. Acho meio... Eu gosto em drag queen. Que pena que ela não pode ser natural. Tem que saber fazer, né, gente? A gente tá falando que é uma boa maquiagem, né? Não é aquela jaca. Não é jaca? O contorno é bom, mas pode ser tipo a boca da Kylie. Só um esforço de leve. Eu fico meio triste, porque eu acho que ele é um pouco exagerado. Um pouco exagerado, de vez em quando. Só um pouco. Não comentou. Eu amo. Adoro. A cor do ano? É. Jesus. Eu curto muito. Acho muito bonitinho. Tem gente que ficar linda. Linda. Ai, Pedro. Eu gosto. Ai, eu prefiro não opinar sobre isso, pô. Eu acho triste quando a pessoa nem sabe qual é a polêmica a respeito da trança boxeadora, entendeu? Se ela sabe qual é a polêmica, se ela se informou sobre o assunto, e mesmo assim ela decidiu usar a trança boxeadora, porque dizem que é apropriação cultural, né, né? Se ela se informou sobre o assunto e mesmo assim formou uma opinião, aí tudo bem. Se não, se ela é uma desavisada e não se informa de nada, não lê, não estudou, não, entendeu? Preferiu ficar fazendo foto no Instagram, aí eu fico muito triste. Pesos. Bom, vestido a medir justo tudo depende, né, porque pode ser sensacional, né, pode ser assim, um amor, pode ser uma tristeza também. Gosto. Porque especialmente pra mim que não tenho perna boa, então... É, ok. Puxa aí, não sei pra que serve, não é pra nada. Uma poleira? Não. Não. Tá horrível. Eu gosto. Chovem, achamos 90, acho que é de jovens, eu gosto. É cafona, mas eu gosto. A gente gosta de coisa cafona às vezes, né? Eu fico meio assim por causa que todo mundo fica igual, sabe? O choker é legal, mas... Mas quando você é original, você é igual todo mundo com choker, aí eu já canso, ok? Então... Choro. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo, Lilian. Obrigado, hein? Beijo, Lilian Pathy. Love you. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Pathy. Tchau, tchau.